Música TV.Jus, canal aberto com a Justiça Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro Entra no ar a TV.Jus, veja os destaques desta edição Médico cirurgião é condenado pelo Tribunal de Justiça a pagar indenização a paciente por lesão corporal Nós analisamos todas as provas dos autos Coordenadoria de Tecnologia da Informação comemora os resultados do último trimestre e planeja ações para 2012 E os resultados têm que ser sempre satisfatórios Jovens na sala de aula, projeto Nova Voz que tem parceria do Poder Judiciário ensina inglês e espanhol a adolescentes da capital Daqui pra frente vai surgir muitas oportunidades Os detalhes agora na TV.Jus, canal aberto com a Justiça Médico cirurgião que atua na capital do estado é condenado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso A pagar uma indenização no valor de 20 mil reais por lesões corporais causadas a uma paciente O médico recorreu da sentença, mas teve seu pedido negado pela primeira turma recursal do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá As cicatrizes profundas são as marcas que não permitem Dona Irene esquecer o sofrimento que passou depois de se submeter a uma cirurgia plástica no abdômen Eu faço tratamento com psiquiatra, eu faço tratamento com psicólogo e tantos outros problemas que surgiu com essa Que a gente vai fazer uma coisa para ver se fica melhor, né? E ficou pior As fotos retratam o drama que a paciente enfrentou Depois de passar pela cirurgia, a incisão não cicatrizou Por diversas vezes procurou o médico, mas alega que não recebeu o tratamento adequado Porque eu fui costurada duas vezes A terceira vez ele costurou dentro do consultório dele sem anestesia porque não pegava anestesia E ele costurou à força e eu dizendo para ele que estava doendo e eu gritando Ele falava que ele tinha que fazer daquela forma Porque não tinha outra forma, porque não pegava, porque já estava todo necrosado, estava podre Minha carne apodreceu Então eu tive que aceitar porque eu não tinha outro jeito como correr de lá de dentro E ele costurou, assim que ele costurou que eu cheguei em casa, ela abriu de novo Inconformada com a situação, ela resolveu denunciar Duas ações foram movidas contra o médico Uma criminal para apurar a responsabilidade pelas lesões corporais E outra cível cobrando indenização por danos morais e materiais O advogado da paciente explica que em casos como este É comum os pacientes se sentirem culpados e não denunciarem O que a gente observa é que as vítimas que geralmente procuram uma cirurgia estética Quando acontece dessa cirurgia não alcançar o sucesso esperado Elas se recolhem, ficam com vergonha da família, ficam com vergonha do próprio corpo E muitas vezes se sentem até culpadas pelo resultado negativo daquela cirurgia A ação criminal tramitou no Juizado Especial de Cuiabá O médico foi condenado por lesão corporal culposa O juiz que decidiu o caso disse que para sentenciar Levou em consideração todas as informações que foram produzidas pelas partes Nós analisamos tudo, nós não analisamos só a parte clínica Nós analisamos todas as provas dos autos Inclusive depoimentos testemunhais, outros casos cometidos em outros pacientes pelo mesmo médico Tudo isso são fatores que levaram a essa conclusão, a essa sentença Dona Irene que precisou se aposentar por causa das sequelas É enfática ao afirmar que as vítimas de erro médico precisam denunciar Então tem sim que buscar a justiça Ele é médico, ele tem que pagar pelos erros dele Se nós pagamos pelos nossos erros, como um profissional Ele também tem que pagar, não é porque ele é médico que ele não vai pagar Ele tem que pagar E se eu fosse a óbito, quem estaria cuidando dos meus filhos, da minha família? A Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Realizou uma reunião para avaliação de resultados do último trimestre de 2011 Durante o encontro, os servidores do departamento também definiram ações Para aprimorar ainda mais os resultados em 2012 O assunto é sério, mas a reunião bem descontraída Os resultados de pesquisas internas e externas foram divulgados ao grupo de cerca de 100 servidores Que atuam no setor de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Gráficos mostraram avaliação de resultados nas áreas de planejamento, relacionamento, rotina de trabalho, comportamento, conhecimento e gestão Itens baseados nos hábitos de pessoas altamente eficazes Entre os principais resultados, 82% dos servidores da TI disseram que conhecem as metas 86% que tem metas motivadoras 98% cumprem os prazos 91% não querem mudar de setor E 98% estão dispostos a participar de cursos Esse tipo de reunião traz para toda a coordenadoria a integração com a equipe O time fica entrosado, certo? A equipe entrosada, o trabalho sai com qualidade E obtém bons resultados no final do ano, com as metas alcançadas E também a gente pode ter uma integração melhor com as equipes, trabalhando juntos Porque às vezes a gente está trabalhando na mesma equipe e a gente não conhece o todo Então isso facilita muito o nosso trabalho e também ele consolida melhor o desempenho profissional de cada um de nós Atualmente a tecnologia da informação é responsável por 255 projetos Cada técnico desenvolve em média, simultaneamente, 3 projetos Para melhorar ainda mais os resultados da TI, o aumento do número de cursos e de reuniões com a equipe Estão entre as principais ações para o próximo trimestre A busca de resultados é incessante Então, dentro do planejamento e de gestão, nós trabalhamos com a previsibilidade de resultados E os resultados têm que ser sempre satisfatórios A busca de novas metas, novas melhorias, tem que ser incessante pela tecnologia Pois ela está sempre avançando e melhorando E como nós temos um vasto campo tecnológico dentro do Poder Judiciário Mato Grosso Nós precisamos buscar novos quesitos para melhorar cada vez mais Jovens selecionados para o projeto Nova Voz em sala de aula Eles estão aprendendo outros idiomas, como o inglês e o espanhol A iniciativa do 10º Batalhão da Polícia Militar, que tem a parceria do Poder Judiciário de Mato Grosso Pretende capacitar a corporação e também comunidade para a Copa de 2014 Olá, eu sou a Angria, sou estudante e sou do Brasil Angria está entusiasmada com a oportunidade Está sendo muito importante, daqui para frente vai surgir muitas oportunidades Vou ter uma ótima indicação para trabalhos, estudos São 30 alunos do curso de inglês e outros 30 para o curso de espanhol A escolha dos nomes que participariam desse trabalho da Polícia Militar Foi feita pela Justiça Comunitária, um dos parceiros deste projeto Enquanto o 10º Batalhão de Polícia Militar cede o espaço para os alunos terem aulas e afinar o inglês e o espanhol O Tribunal de Justiça entra com o apoio de psicólogos, assistentes sociais e o assessoramento jurídico por meio da Justiça Comunitária O Tribunal de Justiça, através do desembargador presidente, Dr. Rubens de Oliveira A partir do momento que ele nos apoiou, cedendo aí os profissionais da área de psicologia, assistência social, inclusive assessoria jurídica Está nos dando todo o respaldo para o acompanhamento das crianças desse projeto A iniciativa do comando do 10º Batalhão de Polícia Militar surgiu em função da necessidade de capacitar a corporação Pois a unidade fica perto do estádio que vai sediar a Copa de 2014 Logo, as aulas foram estendidas à comunidade TV.jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira na TV Assembleia Um ótimo fim de semana e até segunda-feira Transcrição e Legendas Pedro Negri